Vida dos Santos São Faustino e São Jovita 15 de fevereiro Faustino e Jovita eram irmãos nascidos de família nobre e zelosos professores da religião cristã que pregavam abertamente e sem medo na cidade de Brecha, Itália enquanto o bispo do lugar se escondia durante a perseguição seu notável zelo excitava a fúria pagã ele esconquistou uma gloriosa morte pela fé sob o imperador Adriano um chefe pagão chamado Juliano os aproximou e o próprio imperador passando por Brecha quando nem ameaças nem tormentos podiam abalar a firmeza daqueles cristãos ordenou que fossem decapitados tudo indica que encontraram esse destino ao fim do ano de 120 a cidade de Brecha os honra como padroeiros guarda suas relíquias e contém uma igreja muito antiga que ostenta seus nomes outros santos do dia são Teotônio São José de Antioquia Santa Geórgia São Cláudio Lá Combiere 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 Lá Combiere